E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera estou aqui novamente o nosso LB Godon pra fazer ó Biggest Ramp velho essa rampa aqui eu só falo uma coisa pra vocês está ó pica neguinho pelo que eu vi na minha primeira beleza é algo sensacional e gente vamos nessa então 3 2 1 e pisa filhão foi novamente uma corrida e mandada por um inscrito eita filhão um monte de bola de boliche eita nós strike strike rapaz não consegui dar um strike então galera foi uma corrida mandada por um inscrito no Twitter e me lembra muito eita filhão ah moleque na boa a gente me lembra muito aquela corrida tocando o céu que eu fazia no Xbox One cê é louco tiozão vamos nessa galera voar voar subi subi e vamos nessa partiu gente cê é louco tiozão depois eu vou fazer o repeteco e eu vou colocar o modo com contato beleza olha isso daqui galera é sem fim essa ramp o bom que é item antigo vocês podem ver que esse busão aqui e tem também itens atrobáticos como nitro e tal cê é louco tiozão vamos para as nuvens vamos para as nuvens nossa eu poderia ter pegado a nova Akuma gente né aquela putz eu me esqueci o nome da moto mas eu sempre falo para vocês que a nova Akuma a moleque nossa galera eu tô acima do monte estilha de madre mia essa corrida é inclinada para a cacete beleza vamos nessa e rapaz pode ter certeza que maior galera vai fazer isso aqui ó voar voar subi subi mas ok gente eu vou tentar fazer a corrida normal mesmo tem caô não tem caô não fi tem caô não fi boa gente ó tô chegando aqui de boa e rapaz o tenso que os containers ali eles não estão bem juntos tem um pequeno degrauzinho no container gente esse que é o problema é louco tiozão bom beleza vou manter a calma vou manter a calma vou manter a calma 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 bem retinho aqui na bike ó não dá gente infelizmente não tem como descer vamos tentar voar rapaz cai na cilada gente cê é louco tiozão que rampa zica eu queria fazer a descida para ser aquela corrida tocando o céu igual fazia nas antigas mas pelo visto não vai ser possível não gente tem esse pequeno degrau saca ou será que não ou será que não ou será que não ou será que não segura filhão olha o tiro ao alvo lex a não mentira gente aí na boa essa rampa tinha que ser um pouquinho maior gente para eu ter conseguido passar ali eu não consegui ter velocidade o suficiente é louco mas bom gente agora eu levantei voo vamos tentar aqui a da volta achou aquela volta lá e que a e rapaz e rapaz cai na cilada gente ó eu consegui então descer gente só que não deu para passar fi ou seja cair na cilada mas ok galera vou tentar voar desde o começo aqui já ó show e aí a gente pede levanta voo fica não vai dar o que eu sou mestre aqui ó de ter a minha cavalona ó fi vamos nessa nossa só quero ver fazer isso aqui no contato aaaah cachorro belga brrr já fiquei vivo aqui gente e essa aqui é a corrida lá no fundo cê é louco gente que decidão ó zica filhão olha eu caindo show mas gente então mais uma rampa aqui monstra mesmo fazia bastante tempo que eu não fazia nenhuma mega rampa de moto e nem de super e eu gostei bastante do que eu vi aqui mais zica que tem a descida é é um mega subidão e o mega decidão então gente fiquem ligados aí que eu vou fazer o repeteco e vai ser com contato porque foi recomendado com contato essa corrida ok então fique ligados aí já não se esqueçam de bombar aqui embaixo ó o joinha enquanto com vocês que é rapidão e o manolipão já volta estou de volta galera vamos nessa acabei pegando aqui nossa queridinha raco 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 show me gusta raco show essa moto que tem um pneu gigantesco filhões olha só o pneu dessa moto cê é louco e partiu ó galera modinho fantasma tô fazendo aqui mais um repeteco para você todo mundo voltando voltando oba pegamos o checkpoint show os últimos não ser os primeiros então a gente coloquei modinho fantasma igual foi o começo só para tentar descer na paz na calma na calma cê é louco campeão que rampinha ó fica neguinho vamos na lista do meio aqui show na lista azul show aqui do meio da meiuca nossa vou passar geral essa moto aqui em velocidade final ganha de todas as motos só não ganha da cuma da da bate aliás a bate empinando ganha dessa mas a bate sem empinar perde para essa moto aqui feio gente difícil de assistir velocidade aqui no canal para quem não assistiu acompanha os vídeos de gta na playlist e assisto o teste de velocidade que eu fiz dessa moto nova que com as velhas aí nem que eu chegue no último velho mas eu vou tentar fazer a descida geral tá voando voando fica fácil eu já poderia voar aqui show e passar de boas o dia rezinha show oba e dia rezinha todo mundo voando gente cê é louco tinha que ter alguma opção aqui a galera não conseguir voar mas eu acho impossível né a não ser que tivesse uma proteção do lado aqui desse container e lá em cima fosse todo fechado aí quem sabe a galera conseguir passar aí na boa a não surgiu muito 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 só que não hoje aí na moral vi eu acho que se tivesse com essa moto desde o começo eu não conseguiria ter passado porque eu travei no final e me ajude aí irmão acabei travando no final galera que isso vamos de novo vamos de novo que não tem carro não fi tem carro não a moto é bem mais estável para descer só que ela tá batendo em alguns lugares velho é louco essa descida de fusão aqui oxi vamo nessa vamo que dá tempo vamo que dá tempo vamo que dá tempo vamo que dá tempo ah não fi estou lendo tô em nossa não fi nossa senhora gente na boa essa corridinha está mais ou menos mal feita um poquito um poquitito ah não carro sujo ah não fi aquele carro imundo me atrapalhou aí na boa gente não queria ir dizendo lá não mas essa corridinha aqui está um poquitito bugada só que não hoje consegui descer ali subir que é bom a gente consegue também por que que essa corrida está uma cilada bino eu também não sei você é louco tiozão aí na moral gente vocês viram ali que eu consegui fazer a descidinha show mas chegou no final e não peguei o checkpoint aí galera na boa eu vou finalizar aqui no voo mesmo porque senão vou levar em c todo mundo completo no voo e eu tentei fazer a challenge de sei lá e descendo na rampa e passar mas pelo visto lex não é que não é possível não é possível né não é possível fazer isso descer e pegar é possível se viram ali que eu fiquei perto né de passar só que eu tive que completar porque senão ele vai iniciar que a galera estava completamente voando e voando fica fácil descendo que fica difícil é você pode ter certeza que poucas pessoas iam completar se tivesse a opção só de descer e pegar o alvo é um pouquinho tenso porque aí esse busão está um pouquinho um acima do outro saca e a gente acaba dando umas flicadas ele é um pouquinho zoado mas valeu aí a pena três vezes aqui pra vocês hoje essa corrida então eu quero hoje ó chuva de likes aqui conto com vocês em seus maladrões que é nóis também favorito vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo ativem também o sininho ali do lado do botão de se inscrever e fiquem atentos em um abração então do Mano Lipão até a próxima e fui